Atenção Cranza Bec, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! BIT, eu não te chamando, no crack, eu vardo com a bunda, como pata tipo o meck, mig crack, like punda, tua sexta-feira é igual minha segunda, sem dar luz o gato, cala a boca, sua em bunda! Segunda de noite, cê me encontra em qualquer bebo, yeah, eu tô fumando crack de janeiro a janeiro, esse é o jeito que nós faz, só no pipe, crack pipe, esse é o jeito que nós faz, só no pipe, crack pipe! TORNO! Se eu como sua mulher, cê! TORNO! Vou te mostrar como é, cê! TORNO! Pikachu rico mulher, cê! TORNO! Eu meto mais que a minha colher! TORNO! Se eu como sua mulher, cê! Cala a boca fila da p***, são 3 horas da manhã, eu preciso dormir porra!